A estratégia deste projeto na promoção da segurança prevenindo comportamentos de risco, especialmente em áreas escolares e comunitárias, fortalecendo as parcerias entre a Polícia Municipal e os demais equipamentos e instituições do munícipe, ainda estabelecer uma maior ação da Polícia em áreas estratégicas, capacitando os cidadãos com conhecimentos e ferramentas para se tornarem agentes ativos na promoção da segurança que todos pretendemos. Para isso, foram delineadas quatro áreas estratégicas para a implementação e operacionalização deste projeto. As nossas escolas, os nossos centros de dia e equipamentos residenciais para idosos, a comunidade de pessoas com deficiência e a sinalização, monitorização de cidadãos em situação de sem-abrigo na cidade do Porto. Trabalhamos em cada uma delas a realização de ações de sensibilização e de divulgação de matérias de relevante interesse social, em especial nos domínios da proteção do ambiente, da utilização dos espaços públicos e na prevenção da segurança rodoviária. Foram criadas equipas de trabalho específicas para a composição deste serviço de policiamento comunitário da Polícia Municipal do Porto, tendo dado os seus primeiros passos no ano de 2021. Nas escolas, a Polícia Municipal desempenha um papel crucial ao abordar temáticas como o bullying e o cyberbullying, a prevenção rodoviária e o contacto com os meios e equipamentos da Polícia Municipal, numa ação promotora da consciencialização sobre os impactos negativos que a falta de informação pode provocar na vida das nossas crianças e nos jovens. A realização de ações que visam aproximar as crianças de tenra idade da Polícia Municipal, promovendo uma imagem positiva e de confiança, o dá mais 5 à Polícia e incentiva as crianças a olharem para os agentes policiais como figuras amigas e protetoras. Dormida em segurança, aproximou os agentes desta Polícia à comunidade escolar mais pequenina, através do conto de histórias com heróis e polícias à mistura. A proteção ambiental é também uma responsabilidade de todos nós. É um tema que abordamos nas nossas ações e campanhas já desenvolvidas com a Comunidade do Ensino Secundário e Superior da Cidade do Porto. Abraçamos campanhas nacionais como esta na prevenção da violência no ciclo de vida. Todos nos firmamos. Não se aceita. Ponto. Ao cruzarmos o caminho com a comunidade de pessoas com deficiência, construímos até uma cascata de São João, que até veio no jornal, é certo, mas, acima de tudo, destruímos barreiras e muros que, em conjunto com eles, aprendemos a partir, sempre com o mesmo objetivo, a construção de caminhos que promovam a autonomia na vida cotidiana destes jovens. Tornando-se importante, cada vez mais, marcarmos a nossa presença assídua nos seus centros de dia e residências para pessoas idosas, por forma a esclarecer, para prevenir comportamentos de risco na comunidade sénior, mas também para os ouvir. A quarta área de intervenção que vos falei no início é a intervenção das nossas equipas na sinalização, encaminhamento e monitorização de cidadãos em situação de sem-abrigo na cidade do Porto, facilitando a conexão com os serviços municipais de apoio a esta mesma comunidade. A abordagem pelos nossos polícias é feita com respeito e empatia, reconhecendo a dignidade de cada indivíduo que se encontra nesta situação. Participa na segurança. É, então, um projeto que, a partir de hoje, todos têm um papel importante a desempenhar. Eu, nós participamos na segurança e cada um de vós vai participar na segurança? Quero agradecer estar aqui no Budão. Nós estivemos a fazer um trabalho de equipa com a cascata de São João. Nós adoramos estar com as polícias e também fazemos um trabalho de equipa em conjunto. Muito obrigado à polícia, também, a polícia também pode, podem, podem ajudar. Sim, para que a polícia protejam a nós. Nós também protegemos a vocês também. Muito bem, é esta troca. É isso mesmo. Eu, na pessoa de todos aqueles que represento, residentes na comunidade sénior da Ordem do Carmo, congratulamo-nos. E estamos agradecidos pela criação deste projeto que nos inclui, de forma tão presencial. Somos cidadãos desta cidade, mas agora sabemos que fazemos parte das vossas obrigações, de quem nos governa, inclui e olha para nós como gente ainda viva e ativa. Agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente da Câmara, Rui Moreira, pela sua visão humanitária e política para implementar este projeto, que muito nos protege. Sucesso para o vosso trabalho. Não desistem, não desistam. Outros virão e continuarão. Obrigado de todos aqueles que represento. Obrigado de todos aqueles que representam, Rui Moreira, pela sua visão humanitária e pela sua visão humanitária e pela sua visão humanitária e pela sua visão humanitária.